Fala galera, como é que vocês estão? Bom, eu tava pensando esses dias quais são os maiores vilões da Cartoon Network e qual o grau de destruição que cada um pode causar. Baseado nisso eu montei um ranking dos principais vilões desse universo. Então, sem mais delongas, vamos aí partir pro vídeo. Pra iniciar nossa lista temos Katz, um dos vilões de coragem com covarde. Ele é um gato de origem desconhecida, vermelho, muito magro, com listras azuis e postura humanoide. Que já fez várias aparições no desenho, sendo na maioria das vezes para tentar executar os seus planos malignos e acabar de vez com coragem em Muriel. Ele se mostrou um vilão bastante cruel e vingativo, que alimenta suas aranhas de estimação com os restos mortais de suas vítimas. Além disso, ele também é um mestre dos disfarces, podendo se passar por qualquer pessoa para conseguir completar os seus planos. E é por isso que eu o considero um vilão com nível de ameaça local. Provavelmente ele não daria muito trabalho para os heróis que temos no universo da Cartoon Network. Continuando nossa lista temos ele, o nosso grande e famoso Susan Astronomanov. Digo Mandark, inimigo mortal de Dexter, um menino gênio. Mandark já se mostrou bastante habilidoso com equipamentos científicos e tecnológicos ao construir robôs e até mesmo armas mortíferas. Sempre com a motivação de superar e destruir Dexter e seu laboratório. Além é claro de impressionar a Gigi e conseguir conquistar o seu coração. Apesar de manusear equipamentos com grande escala de destruição, Mandark sempre se mostrou um péssimo estrategista ao executar os seus planos. E isso sempre foi usado contra ele para derrotá-lo. Por isso não acho que ele seria uma grande ameaça dentro do universo da Cartoon Network, que conta com heróis com um nível de poder bem superior ao de Mandark. Benedito Uno, mais conhecido como Father ou Pai em português. Ele é o arqui-inimigo da KND e o principal antagonista da série. Seu objetivo principal é destruir a turma do bairro para que os adultos possam dominar o mundo sem oposição. Father é o líder dos vilões, comandando e ditando o que eles devem fazer para eliminar a KND. Ele geralmente envia esses vilões para realizar o seu trabalho, para que ele não precise utilizar seus poderes em vão. Sendo assim, Benedito Uno raramente ataca a própria KND. Father possui vários poderes, como Pirocinese, Controle do Fogo em geral, Lançar Projetos Flamejantes e Vulnerabilidade ao Fogo, Levitação, Telecinese, Mudança de Forma, entre várias outras. Mas claramente, por ter como principal fonte de poder o elemento fogo, o nosso querido Benedito Uno sofre bastante quando o assunto é algo gelado como um sorvete, ou obviamente a água, que se forem usados contra ele de forma adequada, anulam a maioria dos seus poderes facilmente. Desta forma, Benedito Uno, apesar de aparentar ser um vilão bastante poderoso, possui fraquezas pontuais que podem acabar com ele desde que sejam usados de forma correta. Além de que ele é uma pessoa que se deixa ser controlada facilmente pela raiva. Dessa forma, nossos heróis poderiam usar isso ao seu favor, e ter mais um ponto fraco a ser explorado contra o arco inimigo da KND. Vicente Vladislav Argos, mais conhecido apenas como V.V. Argos, é o principal antagonista dos Sábados Secretos. Ele continua sendo o pior e mais perigoso inimigo dos Sábados ao longo da série, enganando-os em várias ocasiões e causando uma quantidade considerável de problemas. Argos é o lendário Kriptide Yeti. Entre seus poderes estão força aprimorada, extrema agilidade e habilidade de controlar outros Kriptides, criaturas que ele conhece muito bem por sinal, podendo utilizá-las a seu favor durante o combate. O principal objetivo de Argos é capturar a reencarnação do Kriptide Kur, conhecido como Zack Saber. E muitas vezes, por estar extremamente focada apenas nesse objetivo, Argos acaba sendo derrotado, como foi mostrado por exemplo em Ben 10 Omniverse, quando Ben e Zack se juntaram para derrotar o Yeti em sua forma mais poderosa. Por isso, considera um vilão de ameaça em escala média, certamente ele poderia causar diversos conflitos e danos à população com seus Kriptides, mas se alguns heróis se juntassem para impedi-lo, provavelmente o derrotaria. A Fera, também conhecida como The Beast, é o principal antagonista de O Segredo Além do Jardim. Ele é um monstro que habita as florestas do desconhecido, e é temido em todas as redondezas. Ele pode ser considerado um ser misterioso e manipulador. Para atrair suas presas, Fera utiliza uma comunicação calma e natural, tentando causar uma sensação de segurança sobre suas vítimas, e sabe exatamente o que dizer para manipular as pessoas. Além disso, ele também tem o poder de possuir outras criaturas. Fera é motivado unicamente por sua própria autopreservação, após roubar as almas das crianças que se perdem dentro das florestas, transformando as mesmas em árvores retorcidas. Ele é indiferente à dor e ao sofrimento causado por suas ações sobre suas vítimas. Ele certamente é um dos vilões mais ameaçadores até aqui, pois mesmo em situações complicadas, ele se mantém tranquilo e calmo para superar sua vítima. Para derrotá-lo, seu adversário terá de localizar o Lampião Sombrio, que contém a sua alma, e apagá-lo para dar o fim na vista. Por isso, eu considero um vilão de grande ameaça no mundo da Cartoon Network, pois os heróis teriam de planejar uma boa estratégia para obter o Lampião Sombrio e derrotá-lo. Meio irmão e arco inimigo das meninas superpoderosas, o Macaco Loco certamente é um dos vilões mais famosos do universo da Cartoon Network. Diabólico, astuto e ameaçador, o Macaco Loco é um gênio do mal que está determinado a governar o mundo e a destruir tudo o que está em seu caminho, incluindo as meninas superpoderosas. Entre seus poderes estão inteligência e forças sobre-humanas, geradas pelo elemento X, o mesmo que originou as meninas superpoderosas. Além disso, ele também possui armas a laser, robôs gigantes, máquinas mortíferas, que ele mesmo construiu dentro do seu covil no vulcão de Townsville. O ódio de Macaco Loco é motivado devido a sua inveja e inferioridade que o mesmo sente diante das meninas superpoderosas, após o professor Antonio o substituir pelas suas novas garotinhas. Mas não pense que isso é um ponto fraco, pois quando ele consegue canalizar essa raiva, ele se torna ainda mais forte. Como mostrado em diversos episódios da série, Macaco Loco é um vilão de extrema inteligência, podendo causar ameaça enorme ao mundo da Cartoon Network. Mas apesar disso, seus planos costumam falhar, principalmente quando as meninas superpoderosas aparecem. Portanto, com a ajuda delas e de outros heróis, Macaco Loco poderia ser derrotado. Vilgax, o conquistador intergaláctico e principal inimigo de Ben Tennyson, é um dos grandes vilões desse universo. O alienígena é uma lula, uma anoide com vasto conhecimento e habilidade de combate. Seu principal objetivo é obter o Omnitrix para aprimorar seus poderes e assim poder conquistar todo o universo. Dentre seus poderes e habilidades estão superforça, resistência aprimorada, grande agilidade e respiração subaquática, além de conseguir disparar esferas de energia e raios lasers pelo seu corpo. Após se tornar o conquistador de 10 mundos em força alienígena, Vilgax obteve ainda mais poderes, como a audição aprimorada, sobre o divento e a capacidade de voar. E se já não fosse o bastante tudo isso, ele ainda tem sua verdadeira forma, que é quando ele consegue se transformar em um polvo gigante quando está debaixo d'água. Vilgax tem milhares de anos de experiência em combate, então dificilmente alguém conseguiria derrotá-lo em um combate corpo a cor. A melhor forma de atacar o vilão seria montando uma estratégia que acabasse com a resistência dele, pois mesmo sendo tão poderoso, há um limite de dano que pode ser recebido por Vilgax. Assim, combinando seus poderes, os heróis poderiam acabar com Vilgax trabalhando juntos e não caindo em suas manipulações. Van Cleys é a representação daquele típico cientista louco que acha que está salvando toda a humanidade, quando na verdade está apenas a destruindo. Ele é o principal vilão de Mutante Rex, tendo participado do evento Nanite que mais tarde acabaria infectando toda a população e transformando boa parte dela em Evos. Seu principal objetivo é dominar o mundo e começar uma nova era para a humanidade e para os Evos. Van Cleys é sem dúvida um gênio. Seu passado de cientista pode confirmar isso. O seu grande intelecto está entre suas principais habilidades e poderes, juntamente com a possibilidade de criar Evos e drenar Nanite dos mesmos através de sua manopla. Manipulação ambiental, força e agilidade sobre humanas e habilidades avançadas de combate corpo a corpo também estão entre suas habilidades. Ele é um ser frio e implacável. Dificilmente será derrotado em condições normais de combate. Talvez sua única fraqueza seja o seu próprio ego, que às vezes por se achar muito superior ao seu adversário e que sua batalha já está a ganha, pode acabar abrindo alguma brecha para ser derrotado. E os heróis terão de se aproveitar disso se quiserem vencê-lo. Leet, um dos principais vilões de Áudio de Aventura, é um antigo ser cósmico que é a manifestação da inevitável morte de todas as coisas, cuja essência foi depositada na Terra há milhões de anos através de um cometa catalisador. Ele assumiu sua forma física após possuir um corpo atingido por uma explosão mutagênica durante a Guerra dos Cogumelos. Seu único objetivo é eliminar e extinguir toda a vida do universo. Sem dúvidas, é um dos vilões mais poderosos deste universo, sendo a representação cósmica de todo o mal existente. Dentre seus principais poderes estão Pirocinese, Telecinese, Necromancia e Possessão, além da capacidade de voar e algumas habilidades físicas sobre-humanas. Leet também pode exalar uma aura capaz de matar e apodrecer qualquer ser vivo que entre em seu caminho, e também lançar um gás tóxico capaz de sugar a vida de outro indivíduo. O grau de destruição e morte que Leet pode causar no mundo, e até mesmo no universo da Cartoon Network, é incomensurável. Não será nem um pouco fácil derrotar essa entidade. Os heróis terão que estudar muito sobre as habilidades de Leet e suas poucas fraquezas. Uma das poucas maneiras de derrotá-lo seria criando uma arma capaz de regenerar e curar o corpo dessa entidade maligna, semelhante ao sangue do Guardião da Cidadela, utilizado por fim no episódio Fuga da Cidadela. Quando mesmo ao tirar o sangue em Leet, Leet acabou curando e o transformando no pequeno docinho. Não confundam com a menina super poderosa. E o vilão mais forte do universo da Cartoon Network é... Aku, o principal inimigo de Samurai Jack. Assim como Leet, Aku é a manifestação de todo o mal. Mas não apenas isso, como também o mal primordial, incorporando a própria essência maligna e universal. Ele é um ser sádico, arrogante, insensível e praticamente imortal, que viveu eras e escravizou diversas civilizações em sua realidade. Diferente da maioria dos vilões, Aku foi um dos únicos que realizou seu objetivo. Ele conquistou o planeta e o governou por séculos, espalhando o mal e desgraça por toda a parte. Aku é praticamente indestrutível e seus poderes são quase infinitos. Ele é quase imortal, pois praticamente não leva dano por nenhuma arma conhecida, com exceção de uma que eu irei falar mais à frente. Ele também é um ser metamorfo, conseguindo assumir a forma de qualquer ser ou objeto que queira. Mesmo que Aku não leve dano de quase nenhuma arma, ele ainda possui regeneração, podendo curar partes de seu corpo danificadas. Além disso, ainda tem suas habilidades físicas sobrenaturais, como força, velocidade, resistência e sentido sobre humanos. E se já não bastasse tudo isso, ele ainda é um poderoso mago, gerando uma série de habilidades de magia negra, como atirar feixes de laser pelos olhos, visão remota, teletransporte, controle elementar, telecinese, necromancia, pré-cognição, possessão, materialização de objetos, corrupção de outros seres e a capacidade de viajar no tempo e na velocidade da luz. Pou capelão, hein? Agora vocês devem estar bem curiosos para saberem as fraquezas de Aku. E... bom, quase não tem pra falar a verdade. Os únicos pontos fracos que podem de fato feri-lo são espíritos de justiça e pureza de qualquer criatura viva que podem acabar anulando os poderes de Aku pelo fato de que ele é a própria manifestação do mal, ou seja, o oposto da pureza e justiça. Porém, um ponto importante que devemos levar em conta é que antes mesmo que qualquer criatura possa manifestar seu espírito de justiça para Aku, o demônio ancestral pode corromper essa mesma criatura e exporgar toda a pureza que reside nela. E a principal fraqueza de Aku, e que de fato pode feri-lo e derrotá-lo, é a espada de Jack, forjada com os poderes divinos dos deuses Odin, Haman e Ha. Utilizando o espírito de justiça do imperador, pai de Jack, tem o único propósito de ser utilizada para derrotar o Aku. A espada só pode ser utilizada pelo bem, caso caia nas mãos do mal, não será capaz de ferir nenhum inocente. Essa foi a única arma capaz de derrotar e aprisionar Aku de uma vez por todas. Então, como dito anteriormente, para derrotar o Aku, os heróis precisarão contar com a ajuda de Jack e a sua espada. Caso contrário, Aku se tornaria praticamente invencível e conseguiria derrotar a maioria dos heróis sem muita dificuldade, conquistando a terra novamente e posteriormente o universo. A não ser que os heróis criassem outra espada com a mesma essência da pertencente ao samurai, e a designassem para o herói digno bastante para derrotar Aku e o expulsar desse universo. Então basicamente é isso, pessoal. Na minha opinião, esses são os principais e mais poderosos vilões do universo da Cartoon Network. Vocês acham que eu esqueci de algum outro vilão importante? Deixem aí nos comentários que dependendo do feedback de vocês nesse vídeo, eu posso acabar fazendo uma parte 2 com outros vilões. Além disso, daqui a alguns dias também vai sair aqui no canal um vídeo com alguns dos heróis mais fortes e importantes da Cartoon Network. Então não esqueçam de se inscreverem aqui no canal para não perder nenhum vídeo, além de deixar o like e de compartilhar com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho